Hoje eu vou sair de casa Pra esquecer as mágoas do meu coração Quem sabe um copo de cerveja pode mudar o rumo dessa solidão Por acaso se eu beber demais e cair no chão Gaça um amigo, por favor, me dê a mão Porque hoje estou sofrendo de paixão Se é pra beber, eu vou beber Se é pra falar de amor, tô pensando em você Não importa o que você me fez Eu já te perdoei Volta pra casa, aqui é seu lugar A nossa cama está a te esperar Venha logo você a solução Pra acalmar meu coração Se é pra beber, eu vou beber Se é pra falar de amor, tô pensando em você Não importa o que você me fez Eu já te perdoei Volta pra casa, aqui é seu lugar A nossa cama está a te esperar Venha logo você a solução Pra acalmar meu coração Hoje eu vou sair de casa Pra esquecer as mágoas do meu coração Quem sabe um copo de cerveja pode mudar o rumo dessa solidão Por acaso, se eu beber demais e cair no chão Gaça um amigo, por favor, me dê a mão Porque hoje estou sofrendo de paixão Se é pra beber, eu vou beber Se é pra falar de amor, tô pensando em você Não importa o que você me fez Eu já te perdoei Volta pra casa, aqui é seu lugar A nossa cama está a te esperar Venha logo você a solução Pra acalmar meu coração Se é pra beber, eu vou beber Se é pra falar de amor, tô pensando em você Não importa o que você me fez Eu já te perdoei Volta pra casa, aqui é seu lugar A nossa cama está a te esperar Venha logo você a solução Pra acalmar meu coração J.Berna A nossa cama está a te esperar